Em 10 horas da manhã, a campanha tocou Oficial do X, tô lá que ela é visto Eu tenho aqui uma última trouxinha, eu sei a daqui Mas a gente já vou confiscar o que tiver aqui Eu quero assar TV, eu quero o seu instante O que mais você diverge é você durmando aqui Não me rola não, tu faz o G aqui Eu tô com pila de moça que tem três anos pra sair Uou! Eu tô aqui pra te mostrar o dia a ter O dia a ter O dia a ter O dia a ter Eu confisco, eu confisco Esse é meu trabalho, eu confisco Eu confisco, eu confisco Eu sou da linha do trouxa, eu confisco Não vou pra onde, pra onde eu devo ir Mano, mesmo com cheiro que ninguém aguenta A multidão de solitários trazendo mais alimentar 10 horas da manhã, a campanha tocou Oficial do X, tô lá que ela é visto Eu tenho aqui a timação, eu sei a daqui Mas a gente já vou confiscar o que tiver aqui Eu quero assar TV, eu quero o seu instante O que mais você diverge é você durmando aqui Tu faz o G aqui, eu tenho com pena de você Eu tenho que entender os olhos pra eu sair Confisco, eu confisco Esse é meu trabalho, eu confisco Eu confisco, eu confisco Eu sou da linha do trouxa, eu confisco Eu tô aqui pra te mostrar o dia a ter 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 Eu vou fiscom Eu vou fiscom Eu vou fiscom Eu vou fiscom Já era! Valeu!